O primeiro vídeo foi eu que trouxe e aqui neste vídeo é onde se luta como deve ser, vai João. É? Vamos a isso. Ok, ok. Muito bonito. Gosto de zaragatas na rua, gosto desta cena no meio da rua, mas gosto mais do que acontece a esta senhora que com toda a frieza atravessa uma rua no Vietnam. Vejam isto. Quase que fui atropelada, mas não. Olha, eu acho que estou aqui com vontade... O que está a acontecer? A suar. Queres-te suar? Não. Não. Olha, é melhor ficarem com o vídeo. Fica lá. Muito. E eu falo como a parede do... Deixe-o ir. Vai. Vai. Porquê? Porquê, Márcio? Porquê? Ok, queres crianças fofinhas a cantar? Queres? Vê como é que se faz. Um pai, uma filha, dentro de um carro, mega rap a acontecer. Check this out, yo! Do something, hit something. Ok. You put your hand in my mouth and I'm still thinking about that. Ok. I like this. Do something worth it, have a ticket on my wrist. On my wrist. Taking out a little strike, never chase that. Never stop, like we bring an idiot back. What? On the hook, seeing where the bass is. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. You already know. I'm in the best lane. From LA to Tokyo. I'm so fancy. Can't you taste this girl? Remember my name. That's nice. It is a nice day out. It is a very nice day out. Isn't that beautiful? We have to continue. Let's continue. Let's go to the next one. And I don't know if there are the dances of the banana or the dances of the bananas, but in this video I could say that it has bananas. I'm gonna party like a shepherd. of course. I'm gonna party like a shepherd. Of course. Thanks. Thanks. Tchau, tchau.